Muitas pessoas não gostam da política Ah, não vou votar em Bolsonaro, não vou votar em Lula, etc Só que de um modo geral, essa inflação, os alimentos aumentando, essa inflação de 2021 Estão fazendo com que as pessoas repensem as eleições do ano que vem E essa jornalista foi muito inteligente ao falar, ao tocar nesse ponto Vou mostrar um trecho aí, é uma jornalista da CNN Vou mostrar um trecho pra vocês, acompanha a seguir Todas as questões que chegam mais à população, elas são determinantes Como elas foram determinantes no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff São essas questões que, de fato, fazem toda a diferença pra população Elas estão menos ligadas a questões político-partidárias Mas mais ligadas às suas questões do dia a dia Ao preço do gás, ao preço da gasolina, ao preço da comida A questão do emprego Então, é tudo isso que vai formando ou não Um caldo pra que essas manifestações possam ocorrer de forma significativa É assim que avaliam as principais lideranças hoje Taís Arbex, daqui a pouquinho volta a conversar com a gente Com mais análises sobre esse sábado de manifestações pelo Brasil Mil imagens ao vivo pra você